A CIDADE NO BRASIL E Avalon está agora a comenta agora Ah, deu-te si? Foi? Não, ainda está alto, ainda está alto Hora viva, muito boa tarde, edição de... de repente veio até os biscoitos e de repente encontramos o seu Manuel Inácio, aqui natural dos biscoitos Exato E seu quanto é que tem de altura? 1,55, 1,60? Não 1,59 1,59 da altura, 63 anos e está de invalto, portanto trabalhou muito tempo no hospital da Angra Para já, muito boa tarde, vamos conversar aqui durante 3 ou 4 minutos sobre várias coisas. O senhor veio de Invaldo porque sofre da coluna, não? Tem, é, passou para dar a coluna, mas estou à espera, estou à espera de que a idade de ser operada, é? Estou operada, mas como fechou a armazenagem do Dr. Dr. Ramiro Abrimba, que já apareceu, foi então uma das pessoas que foi a costa ao Bangra, mais o Dr. Palma, que era o embaixador, foi a costa do Bangra impecável, era muito amigo dos empregados, e mais o Dr. Palma, e realmente agora já... Mas Dr. Palma é dos olhos, não é? Não, não, era nem de Lisboa, é até advogado, e como acabou o Dr. Ramiro Lima, depois acabou a sua missão, a sua missão, faz agora dia 8, mas que vem um ano, já que um ano partindo dia 8 de dezembro, que a sua esposa está em Lisboa, mas a sua filha, mas a sua filha, deve agora, deve agora, mas que vem quando se está à escola, e depois a gente aí talvez vamos fazer uma ministra para uma de... Dr. Isso tudo para dizer que a sua coluna não está muito boa, não é? Não, porque eu não estou a aguardar, enquanto... Dr. Vire-se só mais para ali, que é para se a gente vê a sua cara, exatamente. O Dr. São Miguel, de São Miguel. Dr. Para não parar, e depois chegou a altura que disse que a pessoa não operava quando se ficasse sem andar, pronto. Dr. Ah, isso só vai ser operado quando se ficasse sem andar? Dr. Sem andar. Dr. Não, mas tem de se operar antes da pessoa começar sem andar, de ficar sem andar. Dr. Não, porque tem muitos raios, tem muitos raios, mas como tem muitos raios, realmente ali disse que a minha solução era ser operado quando se ficasse sem andar. Dr. Sem andar? É homem, isso é... Dr. E depois chegou agora, há 6 meses, chegou agora... Dr. Às fiestas. Dr. Às fiestas. Dr. Eu estou de direito. Dr. Mas você usa óculos, não usa? Dr. Estou usando óculos só... Dr. Para descansar, para descansar. Dr. Portanto, só. Dr. Sim senhor. Dr. E depois vou, a seguida... Dr. Já vive aqui nos pescoitos há quantos anos, Sr. Manel? Dr. É, portanto, deixei-me aqui, e depois tinha vinhaga há 29 anos, no estado de Alvangra, 29 anos no estado de Alvangra, e por aqui vim para cima, em 1995. Dr. 95, portanto... Dr. Que estava nessa casa, o teto, o teto, mete-se o teto e mete-se tudo. Dr. Já era sua esta casa? Dr. Já era sua? Dr. Essa casa era... Dr. Da sua mãe, não é? Dr. Da sua mãe, não é? Dr. É, eu... Dr. Já estava a ser o... Dr. É, eu... Dr. Às vezes, ao... Dr. Sim senhor. Dr. Ela tinha mantido... Dr. Até a mantido... Dr. E, depois agora, agora... Dr. É, ela estava a aparecer a... Dr. AIA... Dr. Passei ao Tiago, que é o... Dr. É... Dr. Que é o... Dr. Que é o... Dr. Que é o... Dr. É o que é engenheiro do Ambien... Dr. Travalha na... Dr. Na Fustal não? Dr. Montanheiros? Dr. Montanheiros, sim senhor. E ele está casado com a família de Ludo, de Rochalves, com a Ana Teresa, e portanto essa casa realmente que a gente gosta é dele. Sim senhor. Isto está meio frisquinho aqui nos biscoitos, mas vai dar tempo da gente conversar um bocadinho sobre diversos assuntos. Ouvi dizer que o senhor é muito PPD e PSD, é verdade? Olha, realmente, por causa sou eu, quero dizer agora, quero dizer, quero, pronto. É verdade. Quando nós perdemos as pessoas, ficaram muito... Muito tristes, muito tristes. Não ficou triste, S. Manuel, não? Não fiquei triste, não fiquei triste, pelo sentido. Diga. Queremos ver agora, o que é que o Governo agora vai fazer? Quando nós, quando a gente estava no Governo, no Governo, a Lugia, a gente não fazia nada abaixo e acima. Exatamente. Agora, como a gente tem provas do Governo das primeiras Deputadas, já sou do Deputado de Moda Amaral, sei o que é assim, e do Deputado de aqui, pronto, também, do Capitão da Câmara, e ele tomou o Oscar, já faleceu. É verdade. E, portanto, eu fiquei... Por uma parte, fiquei... Fiquei contente. Fiquei contente, portanto, que ficámos com os 9 deputados. É verdade. Porque, por exemplo, mais um deputado, era 20, pudemos... Exatamente. Pudemos... Pudemos um. Pudemos um. Mas, agora, quer dizer, quer ver agora, quer ver agora, o que é que o PSD agora vai fazer agora, a respeito das pessoas, a respeito dos idosos, que a gente vê. Só que, à quinta-feira, vai lá-te para casa do povo, há um centro de convívio, e depois há danças, há passeios, a gente paga, e pronto. Não acho, pronto. O PS, o que eu estou muito contente, dou-lhe parabéns ao PS, de Amor, porque até é bom que há uma mudança. Exatamente. Mas não houve mudança, porque mandei-se o moito. Mudaram algumas cabeças, mas... Para nós, já, para nós. Acho que é bom... Para muitas pessoas, penso assim, acho que é bom que há uma... Pudemos com o mesmo. Pudemos. Mas, de qualquer maneira, agora... O que é que eles vão fazer outra vez, não é? Querem trabalhar melhor. Tem gostado da governação do Partido Socialista, estes três anos, o senhor Manel, ou não? Olha, por uma parte, eles estão a dar o material aos seus. Sim, aos três. Quem é que, pronto, o senhor Pudemos, ele pica logo, colocava a junta... É só aos seus. Nada para ninguém. Aqui está, está muito, já agora para a oportunidade, portanto a cama precisava andar mais em cima desta tragazia, porque a gente vai dizer que está muito cheia de ratos. Ratos, é? Há um vizinho aqui no lado baixo. Isso eu vi-te para ali, exatamente. Há um vizinho aqui no lado baixo, que tem aqui os poços, os poços como vem para lá. Sim, e os rotos vão para baixo. Tem, tem encarada aqui, encarada aqui. Também tem aqui, ratosado? Óbvio, terrível. Bem, mas a pergunta, não é para... Isso não mete veneno ou não mete? Remédio. Mas eles engordam com o veneno, se calhar. Já não morrem. Está comprado. Pois é. Está comprado que as diferenciadoras agora, para a parte das eredições, para a parte das eredições, para que deram, e de onde são muitos materiais, as pessoas não precisavam. Ratoalhas, não. Não, senhora, material para as casas. Ah, para as casas, para as casas. Já estou, olha, com este pecado, deram muito material para, quer dizer, ajudar o menino, para outras do menino. Já percebi, para durar mais. A quem não precisa. A quem não precisa. A quem precisa, não ajudam. Sim. A quem precisa, pronto. A quem precisa, porque a gente não tinha nada a cometer ali. Não tinha nada a dizer. Só chega, 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 para aqui, que é para... É, exatamente, é isso mesmo. Eu meti, 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 porque é assim, porque a gente, a gente chegou ao barro de São Pedro, está tudo iluminado. Já percebi. Aqui embaixo, eles, com o marco para os cintos. Exatamente. Com o marco para os cintos. Com o marco para os cintos. Com o marco para os cintos. A gente chega a São Jorge, tudo iluminado. Iluminado. E não vão pedir a base nenhuma. Pois é. A tudo das pessoas. Já percebi. A cada igreja tem as pessoas a que ajudam. A que ajudam. O senhor disse que a igreja estava muito escura, não era a igreja da paróquia? Muita. O senhor deu a sua opinião, não é? O senhor estava só a dar a sua opinião. Foi ao contrário. Apanhei a marcha de São João. Exato. Estava há dois dias. Nós, vamos sair daqui, com essa iluminação tão escura, que não se faz nada. Já percebi. Esparei. Foi quando eu até... Ah, e a marcha que estava a dizer, não era? O senhor apanhou eles a falar nisso. Quando depois nos viam, para cá, tinha a letra de sombra que a conhecia, e depois nos viam. Foi quando eu disse para o senhor... Exato. Quando o senhor se aproximou, eu cansei o senhor. Isso, ora... O senhor também foi empurrar. Tinha lá um grupo ali, de pessoas que empurrou o senhor para o microfone. Não foi o senhor Manoel. Isso, ora, o que eu acho aqui é uma coisa... É verdade, é verdade. E também, acho também que é que a... O chão da cantoria... Sim. Acho também que pediram mais a iluminação, porque... Oh... Estava muito com o senhor. Sim, senhor. Vamos até ao bailhinho de carnaval dos idiotos. Estou costumando entrar nos bailhinhos ou não? Já fui em quatro, sim. Sim. Mas desisti porque não vale a pena. Porquê que não vale a pena? Não vale a pena porque eles fazem... Há... Querem sentar à frente dos outros, há sempre brigas. Sim. Há sempre brigas, a todas... Há sempre... Querem mandar... Querem mandar... No bailhinho? E depois... O senhor é que está no de São Pedro ou aqui no de baixo, na casa? Está no de baixo. Ah, no de baixo. E o senhor diz que são sempre os mesmos a entrarem, não? Ou há outros que... Vinte pessoas. E agora tem... Vinte pessoas. Ah, está bom, está bom. É um bailhinho mais pequeno, mas faz-se. Não, não. Sim, senhor. Só de idosos. Ah, só de idosos. Não, não. Isso que é idosos. Pois é, isso. Meia ideada, meia ideada. E vamos... Sim, senhor. São Manoel, vamos concluir a nossa conversa. O senhor também tem aqui umas ervinhas de chá, não sei quem, tal. Gosta de fazer chá, é? Ou não, com aquelas ervas? É, pronto, é que vai lá e pronto. Para ver se pega, não é? Porque há a hortinha... Bem tratada, bem tratada. Sim, senhor. Não posso, não posso, não posso escapar. Exatamente. E portanto... O senhor é casado, é solteiro, como é que é? Solteiro. Solteiro, nunca quis casar. Não, por acaso, penso mais nas garejas, eu gosto mais, pronto. Gosta mais da igreja do que a mulher, não é? Gosto, gosto das missões. Missões, missões. Estava com a vontade de ir para as missões. O senhor está a ajudar a mim? O senhor não está? Não é, o senhor não é saco de gelo? Ah, já as dou, já as dou. E vou a São Jorge, quase todos os anos. Ah, a pessoa se está do Quarto. Já percebi, é convidado para ir, não é? Sou mesmo, sou mesmo, sou mesmo, da ordem. E por um lado, Marcos, estava agora aqui, nas bares, aqui é que o convida, para o senhor É que me ordenou para... Deu a ordenação para o senhor ir lá fora, sim senhor. Meus amigos, um grande abraço, desta vez, de repente, veio até à freguesia dos pescotes. Manuel Inácio, à conversa com este homem que tem 63 anos, em Valde, o Matriz 59 da altura. Até à próxima. Já agora, diga, que é a criança... Agradecer, era? Sim, que é a agradecer a doutora Fernanda, que o seu padre agora... A vontade, pode falar, pode falar aqui depois. O senhor, hoje foi assim, o doutor Ramiro, quando faleceu, a missa era para ser aqui em cima. Mas como o seu padre ia lá almoçar todos os dias a casa do doutor Ramiro, a saudade da doutora Fernanda, jogou para o seu padre, o seu padre Luís Cabral, para o seu padre Luís Cabral... Mais para cá. E o que é que ele disse? Luís Cabral, que na posição não se acedia, porque ia com o doutor Ramiro, com o doutor Ramiro, para o hospital. E ele, nunca mais passou, nunca mais passou nem cartão, nem para o funeral, nem para o funeral, nem para o funeral, nem para ele, nem nada. E a gente ainda juntámos três pessoas para fazer o amizamento do sete no dia, e depois está com ele. Então, o que acontece? E ele automaticamente disse, disse, automaticamente disse a mim, que vinha-se cara a esposa ou a filha, ou o seu padre. Então, não vem assim. E a gente quer fazer isso pessoalmente, com seus amigos dele, do hospital de Angra. Fica lá embaixo, Sr. Manoel, muito obrigado. Um abraço, Sr. Manoel, muito obrigado, Sr. Manoel. Obrigado, Sr. Manoel. Obrigado, Sr. Manoel. Até a próxima.